Bom amigos, hoje estou aqui para falar com vocês, vamos saber um pouquinho mais sobre o limão, suas folhas e suas flores também. Mitos e verdades sobre o limão. O limão é detox, é mito. O limão, assim como outras frutas cítricas, possui compostos antioxidantes que combate os radicais livres nas células, reduzindo o estresse oxidativo, mas ele sozinho não tem ação detox. Então, é mito. Fortalece o sistema imunológico, verdade. Por ser rico em vitamina C e antioxidante, o limão atua diretamente no sistema imunológico, mas deve ser consumido de imediato. Com água morna, auxilia no emagrecimento. Mito. O nosso corpo, ele tem um mecanismo fisiológico conhecido como termorregulação, que regula a temperatura interna do nosso organismo. Então, é mito. Ajuda na digestão, verdade. O ácido cítrico do limão, quando consumido em jejum, estimula a produção de fluido digestivo, oriundo do estômago, fígado e pâncreas. Então, ajuda na digestão, verdade. Combate a absorvição de gorduras. Mito. O limão ajuda na digestão, mas o que combate a absorvição de gordura ao consumir menos caloria e mais o déficit calórico é ter uma alimentação equilibrada. Agrava problemas intestinais. Mito. Embora seja um fruto ácido, o limão pode reduzir a queimação estomacal devido ao alto teor de ácido cítrico. E ao ser ingerido, ele funciona como um agente bloqueador do ácido do estômago. Então, é mito. Ele não agrava problemas estomacais. Mito. É benéfico para a dieta. Verdade. O suco do limão participa na desintoxicação do corpo e combate dos radicais livres no organismo, desincha e aumenta a sensação de saciedade. Beleza. Evita a retenção de líquidos. Verdade. O potássio presente no fruto ajuda a manter o equilíbrio dos líquidos no corpo, aliado à indigestão adequada de água e retenção de consumo de sal. Previne resfriados. Verdade. O limão é rica em vitamina C e, por isso, modula o sistema imunológico, reduz os processos alérgicos e resfriados, e aumenta a ação de células imunológicas, como linfócitos, macróficos e, enfim, gente, o limão é tudo de bom para a saúde. Equilibra também o pH sanguíneo. Verdade, tá? O limão equilibra o nosso pH do nosso sangue. E eu vou falar também um pouco sobre as flores do limão. E hoje, para completar, eu vou fazer um chá das folhas e, juntamente, com mais flores. E, para que servem essas flores do limão, junto com mais folhas? Bora lá fazer o chá! Bom, amigos, bora fazer o nosso chá. Esse chá que eu vou apresentar para vocês hoje é um leve calmante, não tendo contras indicações. Eu vou utilizar três folhas do limão, tá? As folhas mais verdinhas que você encontrar. E vou utilizar, mais ou menos, uma colherzinha de chá de flores do limão. As folhas do limão podem ser usadas em chás como calmante, suave, aliviando o estresse do dia a dia, quando tomado bem quentinho à noite, depois das refeições, auxiliando no processo digestivo, trazendo alívio e bem-estar. As folhas do limão. Então, eu vou utilizar também as flores. As flores do limão têm um poder enorme de ser depurativo do sangue, com uma ação rápida na cura de problemas gerados pela baixa resistência imunológica, realizando assim um tratamento preventivo em pessoas propensas a quadros infecciosos. Então, pessoal, as flores do limão, flores da laranja, todas essas flores têm ação, né, para aumentar a nossa imunidade, tá? Então, eu vou utilizar para fazer esse chá. Eu já coloquei no fogo, piquei três folhas, coloquei na leiteira, levei ao fogo. Quando começou a ferver, eu desliguei, tá? E agora, ele ainda quente, tá? Pois ele ainda está quente. Vou passar para cá, ó, as folhas. E agora, vou acrescentar. Ele já está bem quentinho. Por último, você vai acrescentar, olha só, as flores. E você vai cobrir. Você vai deixar coberto até amornar, para ter essa infusão, né, da planta, né, com, das folhas com as flores. Então, bora aguardar e apresento para vocês o resultado. Bom, amigos, passado alguns minutos, o chá já estando morno, juntamente com as folhas, ó. Flores e folhas. Agora, vou coar, tá? E, bora lá apresentar para vocês ele coadinho, e essa delícia que é esse chá. Bom, amigos, nosso chá peneirado, tá? E você deve tomar, como é um calmante suave, digestivo, é bom tomar após essas refeições, um pouquinho depois das refeições, antes de dormir, né? Então, aqui eu apresento para vocês as folhinhas e as flores, né, que foram colocadas em fusão, né? O chá fica com essa tonalidade. Então, pessoal, é um chá que ele é simplesmente maravilhoso para atuar na parte calmante da mente, gente, atuar na parte do estresse. Deixa eu dar uma tomadinha aqui, olha só, o que predomina aqui é o sabor da das folhas, mas ele tem um sabor diferencial, é como se ele fosse perfumado, tá? Como se ele fosse, não. É um chá que tem um leve perfume, o perfume das flores do limoeiro. Então, amigos, não sei se vocês já ouviram falar, né, dos florais de bar, né, que é a cura, né, pelas flores, né? Então, é um tratamento simplesmente maravilhoso. Eu pretendo fazer esse curso dos florais de bar, embora seja um curso bem, não é que o curso seja caro, mas os florais são bem caros, né? Pois os florais, ele atua muito na nossa mente, então, é uma coisa que vale a pena você ter conhecimento que são os florais de bar. São chás feitos através das flores, pois as nossas flores têm vários benefícios para a nossa saúde, atuando tanto na parte física, né, aumentando a imunidade, quanto também na parte mental. Então, é tudo de bom para a nossa saúde utilizarmos chás e colocando também flores, né? Então, ficando aqui para hoje para vocês o chá das folhas de limão com as flores do limão. Tudo de bom para a nossa saúde. Um beijo no coração de todos e até mais. Tchau, tchau, gente! Tchau, gente!